O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, hoje é domingo, dia da Sagrada Família Que nós possamos pedir a intercessão da família de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus, Maria e José, para que a nossa família seja a imagem e semelhança da família de Nazaré Por isso vamos então escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a vós, Senhor Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando Ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta para Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o notassem Pensando que Ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém a sua procura Três dias depois o encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e diante dos homens Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, querido irmão e irmã Jesus está no templo, lugar onde ele mesmo dizia a casa do pai E este templo hoje deve ser o nosso coração Onde o Senhor Jesus, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos Com toda a milícia celeste e Nossa Senhora querem habitar Por isso devemos estar sempre preparados Limpando este templo, confessando nossos pecados Buscando uma conversão sincera Para que, assim como Jesus Estejamos sempre prontos para dar testemunho da nossa fé Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça E isto é aquilo que todos nós deveríamos, durante a nossa vida, crescermos Por isso que a catequese é permanente Sempre estarmos em busca de uma conversão mais profunda e sincera E em tudo fazer a vontade de Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém.